e aí meus queridos tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo vou falar sobre o protomões para ios iphone tá vou mostrar tudo aqui para vocês detalhadamente e no final do vídeo aí durante o decorrer do vídeo vou dizer para vocês se vai ter ou não tá vou explicar tim tim por tim tim tá bom qual é a diferença do iphone do iphone né do do ios para o android o android tem uma liberdade imensa imensa são totalmente diferentes tá bom é até a loja a loja virtual da apple store e da play store é totalmente diferente tá bom e qual é uma das maiores dificuldades aí para criação do jogo para ios uma das maiores dificuldades é o custo dos aparelhos realmente você tem que ver os preços dos iphone está totalmente aí altíssimo altíssimo não vou dizer alto nem mais é tem o seu valor né tem o preço e o seu valor tá bom então o valor o preço na verdade o preço do iphone é muito alto o custo para ter um iphone é altíssimo um custo alto e você você paga muito caro por iphone 7 e paga mais caro ainda por iphone 7 plus paga mais caro ainda por um 8 e assim vai tá então é uma das maiores dificuldades aí para criação do jogo é o preço do iphone tá é altíssimo altíssimo tá bom outra dificuldade também é a apple não aceita é betas na loja tá bom e principalmente não deixa instalar por fora da apple store como é os apk né o android tem uma pica que você pode instalar aí livre é livremente que normalmente é utilizado aí para você aqui algum jogo de infinito xp é etc e já no iphone não tem isso a apple store não aceita testadores betas é não aceita um jogo beto na sua loja virtual muito menos deixar instalar um algo de fora para não pegar nenhum vírus é coisa desse tipo tá bom então são duas maiores dos maiores problemas aí para criação do próton no iphone tá o problemaço também tá a apple não deixa os usuários acessarem livremente as pastas e arquivos tá assim como você vai lá no o bebê data é adiciona um molde adiciona alguma coisa isso aí vai matar vai matar o sistema de mod está você não teria o mod no iphone caso tivesse agora é o próton no iphone não teria mod de mapa não teria mod de ônibus não teria mod nenhum porque não iria aceitar tá bom então você você teria no android um poroton com suporte a mod de ônibus mod de mapas e do outro lado o iphone não teria suporte a nada tá então não seria vantajoso fazer isso daí tá então infelizmente aí o a versão para os que seria lançado em 2019 foi cancelada tá cancelada então para agora 2020 não terá próton luz para iphone você que tem um iphone aí infelizmente você não vai jogar o seu aparelho o próton do está por todos esses motivos que eu falei é aparelho alto é iphone não deixa ter betas na sua loja virtual não deixa instalar links por fora e também não teria como acertar os arquivos do jogo para colocar o modo de ônibus e mod de mapa tá infelizmente aí não terá para iphone tá o meu é um android então curto meu o meu jogo aí de boa beleza infelizmente não terá próton 2 para iphone beleza mas quem sabe no futuro outro aí um ano dois anos venha a ter tá mais 2020 2021 não terá iphone é não terá o próton mais para iphone beleza fica ligado que eu vou trazer mais informações para vocês assim que sair mais alguma novidade mostro aqui tranquilo valeu meus queridos muito obrigado e fui